A notícia foi passada à imprensa pelo coordenador de alertas emergenciais do Ministério da Saúde do país europeu. Ele explicou que o primeiro teste realizado no domingo deu negativo após a interrupção do tratamento por 48 horas. Mas uma contraprova ainda é necessária para confirmar a cura. Se o teste marcado para esta terça-feira for negativo, vamos considerar a paciente livre da infecção. Por sabermos que doenças virais são imprevisíveis, vamos manter a precaução mesmo após os resultados. É possível que a enfermeira precise ficar algum tempo mais no hospital para se recuperar integralmente do ebola. A auxiliar de enfermagem doente se infectou ao cuidar de padres que haviam estado na África e receberam tratamento em Madri. Os dois morreram. A epidemia de ebola já matou mais de 4.500 pessoas, principalmente na Libéria, Serra Leoa e Guiné.